Bem-vindos amigos, amantes de uma boa história! No vídeo de hoje vamos falar sobre as noites de núpcias mais desastrosas da história da monarquia. Quando algo errado acontecia, a fofoca corria solta e isso deixa o tema muito divertido. Já deixe seu like no vídeo e se ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se para não perder as novidades. Enrico VIII da Inglaterra e Ana de Cleves Talvez nenhum monarca na história tenha feito tantos casamentos catastróficos quanto o rei Enrico VIII da Inglaterra. Ele se casou 6 vezes e fez a vida das esposas um inferno, mandando inclusive decapitar duas delas. Mas a pior noite de núpcias do rei foi com sua quarta esposa, a princesa alemã Ana de Cleves. O casamento com ela havia sido acertado à distância. O rei Enrique recebeu uma pintura da moça, mas ele não ficou animado, mas aceitou o casamento. Só que quando a moça chegou na Inglaterra para o casamento, ela não era nada daquilo que o retrato mostrava. Ana de Cleves era baixinha, gordinha e tinha diversas cicatrizes pelo corpo, inclusive no rosto, em decorrência da varíola. Acostumado a dormir com mulheres lindas, o rei surtou quando bateu o olho em Ana. Por fim, o casamento se seguiu, mas a noite de núpcias foi um desastre. Dizem que na manhã que se seguiu a noite de núpcias, o rei estava irritado e disse que não conseguiu sequer beijar a mulher, que além de feia, tinha um bafo terrível. Por fim, o casal dividiu a cama, sem intimidades, por seis meses, até que o casamento fosse anulado. Ana recebeu uma belíssima recompensa financeira e um castelo para viver o resto da vida. Ana e Henrique se tornaram grandes amigos. Rei George IV da Inglaterra e Caroline de Brunswick Foi nojo à primeira vista, quando George, o príncipe de Gales, conheceu sua prometida, Caroline de Brunswick, em 1795. Ele não ficou nem um pouco impressionado. George fez várias piadas, deu um abraço gelado na noiva, virou-se e disse, não estou bem, por favor, alguém me dê um copo de conhaque? Por outro lado, Caroline também quase morreu de decepção. Ela achou o príncipe muito mais feio e mais gordo do que o retrato. Assim, começou o casamento considerado o mais amargo da história da realeza britânica. Na noite do casamento, o príncipe encheu a cara e ficou tão bêbado que não conseguiu consumar a união e ainda caiu perto da lareira onde passou a noite, queimando o rosto no calor do fogo. O casal viveu separado, não oficialmente, e quando se cruzavam pelos corredores do palácio, entravam em guerra de palavras e isso durou pelo menos três décadas. Tentando anular o casamento, George IV a acusou de adutério, mas ela foi absolvida. Ele finalmente foi coroado rei em 1821. E Caroline morreu um mês depois. Rei Jaime VI da Escócia e Ana da Dinamarca Em 1587, Jaime VI navegou por dias para se casar com a bela Ana da Dinamarca. Ele estava decidido que sua noite de núpcias seria em solo escocês e assim que estavam casados, navegaram de volta para seu país. Durante a viagem de volta, a embarcação pegou uma perigosa tempestade, que quase afundou e matou a todos. Foi uma viagem muito tensa e por alguma razão, alguém disse a Jaime que ele e a esposa estavam maldiçoados por uma bruxa. Assim que pisaram em solo escocês, a bela Ana foi se preparar para a grande noite. Mas, para sua surpresa, o rei já havia partido. A rainha foi avisada que o rei Jaime havia saído para caça às bruxas e que assim que as capturasse, voltaria para consumar o casamento. De fato, essa caça aconteceu. A história da caça tem uma longa lista de bruxas acusadas que começa com o nome de Jailis Ducan. Enquanto ela estava sendo torturada, admitiu que várias bruxas realmente colocaram feitiços sobre o rei e sua nova esposa durante sua jornada. E vocês aí achando que o rei era maluco, né? Eduardo II da Inglaterra e Isabela da França Os casamentos arranjados deviam surpreender bastante, não é? Para começar, Isabela da França tinha apenas 12 anos de idade quando se casou com Eduardo, que tinha 24. Para a sorte da adolescente, o marido não se animava muito em namorar mulheres e todo o reino já sabia disso. Eduardo II tinha um amante, chamado Pierre Galveston, filho de seu cavalheiro pessoal. Eduardo era absolutamente apaixonado por Galveston e só tocou na esposa quando seu pai, Eduardo I, mandou matar seu amante. Isabela e Eduardo tiveram um filho, mas o rei continuou tendo romances com outros homens. Muito mais tarde, Isabela deu um golpe para que seu filho assumisse a coroa. Maria Antonieta e Luís XVI da França Pior que desastroso, a noite de núpcias da rainha Maria Antonieta e Luís XVI demorou 7 anos para acontecer. Isso mesmo minha gente, Antonieta tinha 14 anos quando deixou a Áustria para se casar com Delfim da França por volta de 1770. Tudo corria bem e como era de costume, quase toda a corte estava presente no quarto real para a consumação do casamento. Luís XV, avô do noivo, estava presente e desejou sorte ao casal. Um arcebispo abençoou o leito e a cortina foi fechada, mas nada aconteceu. Luís Augusto não deflorou a jovem Maria Antonieta. A noite do casal só veio a acontecer sete anos depois, sob pressão da Imperatriz Maria Tereza, mãe de Antonieta, que morria de medo do casamento real ser anulado. E então, qual dessas histórias é mais absurda para você? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Veja nossa sugestão de vídeos relacionados a esse assunto ou acesse nossa playlist para conhecer outras curiosidades. E aí